Bom, o fato é que no Congresso Nacional, a oposição ainda quer explicações sobre essa liberação antecipada dos recursos do Bolsa Família. Quem está lá e tem as informações é Lívia Veiga, nossa repórter. Oi Lívia, boa noite pra você. Quais são os pedidos apresentados até agora? Porque esse número de 692 mil famílias com cadastro duplicado recebendo dobra, isso é uma coisa assustadora, né? Oi Leilani, boa noite pra você, boa noite a todos. Vários pedidos foram ou vão ser apresentados aqui no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, a oposição já se movimentou. Aqui na Câmara, o deputado Otávio Leite, do PSDB, do Rio de Janeiro, já pediu acesso às informações das investigações que a Polícia Federal faz sobre este caso. O líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio, quer a presença da ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, para que ela explique tudo o que ela sabe sobre esta situação do Bolsa Família. Já no Senado, a base do governo mantém o discurso de que realmente é preciso investigar, é preciso explicar o que aconteceu. Mas a oposição, lá no Senado, já pediu, o PSDB já entrou com um requerimento para que o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, compareça à Comissão de Fiscalização e Controle do Senado. Para que ele dê explicações sobre essa lambança, essa enorme barbeiragem cometida pela Caixa Econômica Federal no pagamento do Bolsa Família. Alteraram o sistema de pagamento, criaram uma confusão enorme e depois mentiram ao explicar por que fizeram a antecipação da data. O governo, tão logo surgiu um incidente no final de semana passada, ele pediu à Polícia Federal e ao Ministério Público que tomasse as providências necessárias sobre a matéria. Estamos aguardando a conclusão do inquérito.